Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aqui agora já é mais de 11 horas da noite Eu vim gravar um vídeo de ASMR pra vocês, né? Que eu tô devendo, tô devendo vários de ASMR Que vocês me perdem, muito obrigada E hoje eu vim gravar um vídeo de ASMR Mostrando o que tem na minha necessaire Que é essa necessaire aqui, ó Que é essa necessaire Eu comprei na loja Tyson, né? E achei ela muito linda, ó Ela é assim, ó Have a really nice day today Isso aqui Isso é necessaire aqui E vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro E me desculpe o barulho, né? Qualquer coisa Então eu vou abrir aqui, ó E a minha necessaire tá desse jeito, pessoal Não sei se vai dar pra ver direito Vou mostrar então um por um pra vocês Vou começar mostrando por esse... Como eu posso falar Ele é um lencinho assim, ó Ele vai tirando a punhinha da lencinha Ela vai tirando a oleosidade da pele Você vai passando assim E ela vai tirando a oleosidade da sua pele Ela é muito boa E ela vem nessa embalagem linda, né? De zebrinha, né? De zebrinha, né? Tem esse papel... Esse lencinho, né? Pra tirar a oleosidade da pele Aqui de sua parede, né? Tem esse daqui Tem várias coisinhas aqui Tem esse... Cuxão, não é que fala? Convivo Banda da The Face Shop Aí você abre ela Aqui dentro ela tem um espelho E olha meu... Meu... O meu batinho Porque ela tem sujinha, né? Tuk, 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 tuk Tuk, tuk, tuk Aí, nossa Ela tá um cheio muito gostoso Desce pra vocês sentirem cheiro Nossa Gente, muito gostoso Tem esse coxão, né? Cuxão Temos este protetor solar da Anessa Ele é perfeito O V Sunscreen Milk Milk Isso aqui é esse Fator 50 Tá nisso? Tá nisso? Me contem qual protetor solar é favorito de vocês também, né? Eu tenho vários, vários Eu gosto da Anessa Eu também gosto daquele da Beauty Tem... Nossa, tem vários, hein? Agora eu não consigo lembrar todos de cabeça Tô quieto Eu testo vários tipos de protetor solar Mas agora... Nossa, eu tô usando em spray Aqui, vocês já viram Que tem uma embalagem bem bonita, né? Tem essa Tem... Nossa, tem vários Tem da Beauty Nossa, tem várias mesmo, né? Nossa, são tantas que eu nem consigo levar Lembra tudo na cabeça Mas vim com a compra do protetor solar favorita de vocês Temos este creminho de manda e o skin E o su Esse daqui que tem um cheirinho muito gostoso também Ai, cheirinho gostoso Tem essa embalagem linda Tocicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Temos este creminha de mão Temos este daqui todo com, como posso falar, parceria Posso falar com a My Melody, né? Que este daqui é o Chia Pater Ele tem assim, ó, por dentro Ele é assim, amarelinho O cheirinho dela, eu confesso que não me agrada tanto Porém, ela hidrata super bem os lábios E ela pode ser usada nos lábios, aqui na mochicha Opa, seria mochicha Mas este daqui, tem a embalagem linda dela E aí E aí Esse prontinho aqui lindo Temos dois Um seria lip balm E o outro também é um lip balm Só que esse daqui tem corzinha já faz tempo Nossa, é um cheirinho bem gostoso Não sei se vai dar pra ver Ela é uma leve corzinha Ela é bem discreta, uma cor bem discreta E ela hidrata e tem uma corzinha muito bonitinha E Baby Lips é da Maybelline Esse daqui tá marcado Water Lip E também tá lá Hidrata super bem também esses dois Tchau 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 Temos esses dois Temos elásticos Para cabelo Esses dois aqui Um é preto normal Esse daqui tem uns Como posso falar Tem uns brilhinhos Tem uns brilhinhos Tem uns brilhinhos Não sei como posso falar É assim, ó Bem bonito, né? Tem esse daqui Tem alguns lápis Este lápis Ele é Gerilyn Pencil É da Manjolica Manjorga Esse daqui é lápis para os olhos E ela tem brilho Não sei se vai dar para ver pela câmera Acho que não vai dar para ver, né? Mas ela tem uns brilhinhos Muito bonito E quando você passa aqui Na linha da água Fica muito bonito Tem um brilhinho assim Muito bonito E este Este aqui está marcado Crayon Liner Que é da Maybelline Nossa, eu amo os produtinhos da Maybelline Este daqui Este daqui é lápis preto Estão bem gasto, né? Este daqui Este amarelinho aqui É corretivo Da Skin Food E você vai girando aqui, ó E ela vai saindo corretiva Corretivo Mas eu amo produtinhos coreanos Não sei se vocês gostam também Aí tem este daqui Deixa eu ver que marca aqui era Será que Eu não sei se este aqui seria a marca aqui Ballet Não sei se seria essa Lasting Three Ways Eyebrown Pencil One Day Tattoo Aqui seria o pincel, né? Deixa eu colocar este aqui Desculpa, pessoal, que moro do lado da Tem uma U aqui É bem movimentada Não desculpe o barulho Aqui tem um pincel, ó Deixa o pincel Aí aqui no meio Ele tem, tipo, uma esponjinha E tem um pozinho, né? Aí você vai passando aqui na sua sobrancelha A minha sobrancelha é bem valhada Que é, tipo, uma esponjinha, né? Aí você gira Aí nessa ponta Já é, tipo, uma lapiseira Aí você vai girando aqui, ó E ela vai saindo Aí você desenha, né? Contorna ela Só que hoje eu sei Eu sei que não tá bonito Só que eu tô o dia inteiro com esse lápis Não é lápis, é sombra Depois eu mostro pra vocês Esse daqui seria uma lapiseira, né? Aí você gira ela Tcharana Três em um, né? Aí que é pra isso Deixa eu mostrar Esses lápis pra vocês, né? E, ó, tá vazia agora E o último é esse Natural Cosme É da Natural Cheek Lip Esse daqui Esse pode ser usado tanto nos lápis Quanto aqui na bochicha Ela é assim, ó Ela é assim, ó Bom, o cheirinho dela Não é tão agradável assim Eu acho que eu tenho ela há um tempo Mas não faz tanto tempo, assim, né? O cheirinho dela não é tão agradável Mas a cor dela é linda Vou passar um pouquinho aqui Aqui eu peguei muito, né? Mas você vai dando batidinhas Ela fica bem suave, sabe? Aqui, ó Despeita pra ver Alguma cor bem suave Desculpa a iluminação, pessoal Essa é assim Eu super amei esse produto também Eu tô esse um, né? Tantando aqui nas bochechas Quanto aqui nos lápis Quanto aqui nosótipas Quanto aqui nos lápis Quanto aqui nos lápis Quanto aqui nosла Quanto aqui nosluminação Desculpa a iluminação Quanto aqui nosluminação Então era isso, pessoal, os produtinhos que eu tô usando, tá? Não é necessário agora, e eu vou mostrar pra vocês a paletinha que eu usei pra... Eu não sei se pode, mas eu uso, então na verdade eu comecei a usar, né? Que é dessa paleta aqui, o Nuditude. O Nuditude do espelho, e eu tô usando essa cor aqui, ó, tá marcado Slick, esse daqui pra preencher minha sobrancelha. Aqui, como eu falei pra vocês, né, já tô o dia inteiro, então já tá saindo, né? E eu fico passando mão às vezes assim, sabe, durante o dia, eu fico passando assim, acaba saindo, né? Mas eu tô usando esse aqui, ó, Slick. Na verdade, faz dois dias que eu comecei a usar. Bom, pessoal, opa, bom, pessoal, então foram esses produtinhos que estão na minha necessaire agora. Espero que tenham gostado, me desculpem qualquer coisa, qualquer barulho externo. Desculpem mesmo, é bem amador, né? Mas muito obrigada por tudo, pessoal. Eu agradeço todas as pessoas que mesmo meus vídeos sendo tão simples assim, Onde vocês ficaram me impedindo mesmo assim, né? Me disseram aí, muito obrigada por tudo, pessoal. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz em saber. Muito feliz mesmo. Muito obrigada por tudo. E desejo a todos vocês um belo e abençoado dia, tarde, noite. A preta de saúde, de paz, de amor, de alegria pra todos vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.